O Rei Sacerdote, olá gente querida, que a graça, a paz, o amor e as misericórdias do nosso Senhor estejam sobre vocês, sobre todos nós no dia de hoje. Eu espero que vocês estejam bem e antes de darmos continuidade ao nosso estudo do livro de Salmos, quero aqui pedir que você entre nas plataformas digitais da nossa igreja e lá você vai ser atualizado diariamente sobre os estudos bíblicos como estes dos estudos de Salmos, que são deixados diariamente para você ali, tudo para que você aprenda, tudo para que você cresça em comunhão, cresça na palavra de Deus. E lá também você vai encontrar todos os horários do estudo bíblico, das reuniões, do culto na igreja, você vai encontrar também os horários da escola dominical, que é importante. Então venha querido, esteja junto conosco, aprenda mais da palavra de Deus, eu sempre digo isso aqui, ela é alimento para as nossas vidas, É super importante estar em comunhão, em constante aprendizado. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 110, ele é um Salmo bem curtinho, são apenas sete versículos, mas com grande instrução para nós. Diz o seguinte, partir do versículo primeiro, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos desbaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do teu poder e dominarás sobre os teus inimigos. Com vestes santas, teu povo se apresentará de livre vontade no dia das tuas batalhas, teus jovens serão como ovário ao amanhecer. O Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. À tua direita, o Senhor destituirá reis no dia da sua ira, julgará as nações, ele as encherá de cadáveres, esmagará os chefes por toda a terra. No caminho, beberá água da torrente e prosseguirá de cabeça erguida. Querido, este Salmo é um Salmo que mostra o domínio do rei davídico. É um Salmo conhecido como um dos mais belos Salmos messiânicos, do qual Cristo é representado como aquele que rege este mundo e também como eterno sumo sacerdote do seu povo. Quando diz no versículo 1, O próprio Jesus aplicou a si mesmo esse texto mencionado aqui, que Davi, tocado pelo Espírito Santo, o havia considerado seu Senhor. Lá em Marcos 12, versículos 35 a 37, vai dizer isso. E também o autor de Hebreus cita a mesma passagem para demonstrar que Jesus é superior a todos os anjos. Ele, portanto, é eterno e está em condição de igualdade com o Pai em toda a sua essência divina. O tema deste Salmo, como eu disse no início, é o rei e sacerdote. Nenhum dos reis de Israel unificou essas duas posições, mesmo que alguns o tenham tentado. No Antigo Testamento, ou se era rei ou se era sacerdote, nenhuma das duas posições juntas. Embora Davi realizasse alguns atos que pareceram beirar o sacerdócio, o ato sacerdotal, a função de sacerdote, não foi nenhum sacerdote, sim da tribo de Judá, do qual Moisés nada disse sobre o sacerdócio. E ele era um homem piedoso, demais até, para se lançar naquele ofício sem ser chamado. O rei e sacerdote aqui mencionado é o senhor de Davi e não Davi, um personagem misterioso, tipificado por Melquisedeque e aguardado pelos judeus como o Messias. Ele não é senão judeus. O Salmo descreve a nomeação do rei sacerdote e de seus seguidores, suas batalhas e sua vitória. Seu centro aqui é, o centro deste Salmo aqui, portanto, querido, é o versículo 4, né? Quando diz, né? O senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, para o nosso entendimento, é o que costumamos chamar de uma teofania, uma manifestação do próprio Jesus no Velho Testamento. Querido, se você tem frequentado a escola dominical, ali o Marconi, o professor da escola dominical, ele também me ensina muito, né? Dentro de casa, meu esposo, ele me ensina muito. E ali, ele disse isso, ele ensinou sobre o que significa, segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que é importante participar dos estudos na igreja. Melquisedeque é, então, uma teofania, uma manifestação do próprio Jesus no Evangelho, no Velho Testamento. Ele parece, em Gênesis, assim, como se fosse do nada, lá em Gênesis 14, versículo 18, né? Nós vemos Melquisedeque aparecendo. Então, ele aparece do nada, como Jesus, que não tem, assim, um princípio, um início, né? Ele era antes de todas as coisas. Também não é narrado o seu fim, também como Jesus, né? Não tem fim, é a eternidade. No Velho Testamento, ou a pessoa era rei ou era sacerdote, como eu disse aqui. Então, Melquisedeque é rei e é sacerdote. Ele eram as duas coisas. Ele é rei e sacerdote de Salém. As duas coisas. Assim como Cristo, como Jesus Cristo, que é rei e sacerdote. Jesus Cristo intercede e Jesus Cristo também governa. Abraão é o pai da fé. E lá em Gênesis 14, versículo 18, 19 e 20, nós vemos que Abraão dá dízimo para Melquisedeque. Ou seja, ele considera Melquisedeque superior. Não se dá dízimo no Velho Testamento para quem você não julga ser sacerdote. Ou seja, o pai da fé reconhece Melquisedeque como seu superior, assim como Cristo é superior. Por isso, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Diz versículo 4, tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor jurou e não se arrependerá, né? Tu és sacerdote para sempre. Ou seja, ele é sacerdote, o Senhor é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Querido, Jesus, ele não tem princípio e nem fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o próprio princípio e ele é o próprio fim. Não tem, não existe princípio e fim no Senhor, porque ele o é. O dono da criação, o Senhor é o dono da criação. Não tem início e não tem fim. Além disso, o fato de Melquisedeque ficar mais próximo de Deus do que Abraão, tanto na bênção e nos presentes que ele deu, como também nos dízimos que recebeu, comprovou a sua prioridade sobre a totalidade do povo abrahâmico e sobre o sacerdócio levítico em particular. Pode-se acrescentar a isto que Melquisedeque, o sacerdócio e o reino se uniram, como havia de acontecer também em Cristo. Este salmo fala sobre o rei sacerdote, porque tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele. O domínio do rei davídico, o rei, o sumo sacerdote, rei e sacerdote se encontram resumidos aqui na ordem de Melquisedeque, que nada mais, nada menos é o próprio Jesus, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele o é. Tudo por ele, para ele, porque para ele são todas as coisas. Reflita sobre isso. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.